Mensagem para um dia melhor A gente sabe que não se mede o valor de um homem pelas suas roupas ou pelos bens que ele possui. O verdadeiro valor do homem, do ser humano, é medido por suas conquistas, o seu caráter nas vitórias, seus ideais, a nobreza dos ideais, as suas ideias. As lutas do nosso cotidiano, a gente sabe o quanto é difícil, mas não é impossível vencer. E para isso eu tenho uma comparação muito simples entre dois tipos de lutas. Perceba que quando acaba uma partida de tênis, por exemplo, os dois jogadores mal se falam. Trocam o aperto de mão ainda chispando de ódio. Já no boxe ou no MMA, após socarem-se inchados e sangrando, abraçam-se efusivos. Já percebeu? Há afeto no abraço, reconhecimento. Quase sempre do talento e coragem que ele está enfrentando. Entre dois homens, que se enfrentam fisicamente após o máximo de tensão e raiva, surge a admiração pelo outro e respeito. E brota até amizade. Não querendo desfazer do tênis de jeito nenhum, mas comparando, porque o tênis é ao mesmo tempo o mais violento e o mais civilizado dos desportos. É tão violento que se transformou no mais distinto e elegante. São cerca de duas horas de uma pancadaria como não a outra. Dois seres humanos, com um tacape nas mãos, esbordoam limpamente uma bola, cada qual em seu território. Os debatedores olham-se de longe, não se misturam, não sentem o cheiro um do outro. Tudo muito civilizado, antisséptico, toalhas para o suor. E, no entanto, odeiam-se dentro do campo, claro, talvez porque jamais conseguiram transformar a raiva em atrito real. Confronto. Aquele confronto entre forças físicas em choque. No boxe ou no MMA, o oposto. Luta dramática, agônica, resistência. Em seu limite, abraços, suor, sangue, cuspe, cheiros. Um passo da humilhação pela queda, a derrota iminente, o cansaço, a superação, força, técnica e resistência. Tudo misturado no ringue, exaustão, estresse, enorme orgulho ao final de haver logrado superar o adversário. Mas não por superar o adversário, mas, sobretudo, superar-se a si mesmo. A vida é assim, a gente tem as nossas lutas e cada uma é distinta a uma da outra. A nossa vida é feita de lutas, de áreas, mas independente do jeito que você passe a lutar. Esses jogos da vida, os mais importantes, e a gente possa sair delas com toda a dignidade possível. Não importa a luta que você enfrenta, o jogo que você passe na sua vida. Dignidade e respeito é acima de tudo primordial. Aprendendo com cada lance, com cada queda. Veja, não pense nos momentos difíceis como o fim do mundo para você, e sim como mais um obstáculo a ser superado. Pois é dos momentos difíceis, dos jogos, das lutas, que se cresce cada vez mais. Aproveite então cada luta da sua vida, cada jogo, para crescer, para evoluir. Bom dia pra você!